Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E hoje estaremos jogando Skywars OP Já pegamos o item OP Tá dando muita lag Tô ficando sem ar Tô cansado, tô cansado Tô cansado, acabei de voltar da escola Não tá tranquilo nem favorável Então tá né Cadê? Eficiência 3? É, eficiência 3 Já pego os potinhos Fazer o Harry potinho Não vou cometer os mesmos erros não Desta vez Vou colocar a proteção que eu já tenho Cometi o mesmo erro Que bom hein Que bom O sorvete da família brasileira Joga potinho até morrer Pare de abrir os baús filha da mãe Vem flecha Não Vou ficar com esses arcos só pra Só pra Só pra Pá 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 Tá bom né Tá bom Acabou a vida É zoeira Ah tá de Nossa mano Tá de zoeira Que veio só o Negócio e não veio Só veio a Mesa de enchante E não veio Coisa Nossa 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 Senhora Não falou nada What? Ah Fuck Cês viram que eu não fiz nada Eu ganhei Sem fazer nada Olha isso aqui Falou que tinha vencido Skywars Parabéns Nossa O cara caiu Que noob Que noob Leixo Ai que burro Dá zero pra ele Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Só dez segundos Cinco Quatro Three Two One Go Travou Tomei dano Morri Essa É a vida De um cara Muito Noob De Dino Não dá pra ser De ferro Com eficiência A3 Pai Ninguém mandou errar Otá Otário Eu tenho um bloco De ferro Não Não Vou ter que atacar Com espada de ouro E tudo que eu tenho Vamos ver Ah não tá brincando Tá sem suspiro Tá bom Travou 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 Ai que sininho Tô nem aí Mano Coloca tudo aqui Tá foda Tá foda Por que eu fiz isso Mano Por que eu fiz isso Tem alguém Vira Não Não Tô sentindo Que eu vou nesse meio Cara Tô sentindo Que esse meio É meu Mas eu vou morrer Vou morrer Não morri Não morri Não morri Tô tranquilo Nó Nó Agora tem espadinha de Dima Pelo menos Proteção Proteção Af Vaza Eu vi Eu vi Ah não Nossa Nossa Não deu Não deu Fiquei até em silêncio Pra ficar concentrado Mas não deu Próxima Se for um mapa Melhor A gente consegue Really? Sério? Sério É o mesmo? Tem que ser de noite? Com um Paú? Nossa Que bosta Nossa Senhora Eu tô rico Nem sabia dessa merda Jesus Força dois Tô rico Tinha alguém Embaixo Embaixo de mim Mano Eles não colocaram Alguém Não Vocês tinham colocado Alguém Embaixo de mim Eu ia ficar Muito Confusa Hashtag Não vou tacar ovo Naquele cara Porque Ele não vale A minha atenção O que mais Que eu faço Joga Essa Por que eu não tô fazendo Isso Mano Ah Tem um potinho Tem um potinho Coloca Joga os potinho Sério Potinho Agora Vem Ah Isso É bom Mano Isso Que é bom Agora Você Vamo Vamo É agora Pai diamante Mano Eu acho que Eu quase Que caí Num buraco Tá Esse buraco Vai Vai Nascimento Ah Ah não, véi Cês viram o rolê que eu ia dar, né? Tira mais Valeu pelos flechas Só me chute, só me chute Vamos lá com o cara Oh mira, oh mira, oh mira Oh love Não Você não vai fazer isso Oi, tá Por ela Por o cara Ah não, ah não, ah não, ah não Ah não Nossa senhora Ah não, ah não, ah não O que é que eu tô fazendo com essa porra? Ai, que bosta é essa? Ah, não! Nossa senhora! Nossa senhora! Isso foi muito arriscado! Eu tenho que parar de fazer essas coisas. Nossa senhora! Ferrou! Ferrou! Acabou a minha comida. Não, eu vou mais alto. 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 Bolei, 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 bolei. Matei ele, eu acho que eu matei ele, mano. Só pode ter matido. Matado. Matei, eu acho. Então galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. E falou... Falou! Falou!